Sexta-feira, final de tarde aqui na cozinha, tudo florido aqui, que bonito, hein? Olha lá o fundo, o sol na casinha de feixu, na casinha de feixu, a filetura que vocês estão já no branco ali, como essa vai, é um banco. E se afastou a piscina das sa snore, que é um banco, né? Se afastou a piscina das sua faixu, a casa é uma coisa que eu gosto disso, com o que eu gosto de fazer. Se afastou a piscina das suas faixuas, com o que eu gosto, né? E se afastou, eu vou te ver a casa, tudo isso. Se afastou a piscina das suas faixas do brumo todo aqui na cozinha da cidade, o que eu gostaria, para eu gostaria de deixar. Obrigado.